Música Bem gente, eu sou Jaqueline Lemos e a gente está começando mais um Conversa Cênica. E no programa de hoje a gente vai contar com a participação muito especial de César Boás, que é ator, diretor, cenógrafo, oficineiro, produtor, ufa! Tem outras coisas ainda, professor, gestor, público também, enfim. Que maravilha, né? E no aspecto do teatro ele é mesmo o fio da meada. Conta para a gente, César, como foi que tudo isso começou? Minha família é toda de interior e eu sempre quis fazer teatro, eu não sabia o que era. Eu sempre dizia que eu queria fazer teatro, que eu queria ser ator, só que não tem interior até hoje, não tem teatro nos interiores, quase nenhum tem ainda. E eu não sabia o que era, mas eu queria fazer teatro. E uma vez eu ouvi na televisão a Renata Sorrano uma novela, ela fazia uma atriz, um espetáculo de teatro dentro da novela, e eu disse, é isso aí que eu quero fazer. Mesmo sem saber o que era, sem ter noção do que seria. E meu pai era gerente de banco, a gente estava sendo sempre transferido de cidade em cidade, e ele, para me convencer que a gente ia para Timon, ele disse que era do lado de Teresina e que lá tinha um teatro, e que eu poderia fazer teatro lá. Ele disse, ah, então eu quero ir para esse lugar. E aí assim, a gente chegou lá à noite, a primeira coisa que ele fez, me botou dentro do carro e atravessou a ponte para Teresina, e me botou de frente para o teatro, o 4 de setembro lá em Teresina, e aquilo para mim foi muito marcante. E no outro dia ele me inscreveu em uma oficina de teatro, e daí eu não parei mais. Nossa, que legal, César. Então quer dizer que assim, como na realidade, e aí da minha própria experiência, eu te digo que a maioria das famílias nem aceita, não é uma coisa... E tu teve esse apoio de cara, para começar o teu trabalho, isso aí já é maravilhoso. Seria impossível, imagina, em 1985, um adolescente de 13 anos, o pai, meus ensaios terminavam meia-noite, e ele ia me buscar, né, ele ia me buscar de carro, às vezes a produção me dava um dinheiro, eu mentia que estava indo de táxi, eu ia sozinha, atravessava a ponte, correndo, né, com medo, e aí chegava em casa e dizia que eu tinha descido do táxi, mas ele sempre me deu muito apoio, eles vão para Estreles, quando eu chego em casa, e aí, meu filho, como é que foi a bilheteria hoje, foi tranquilo, como é que foi o espetáculo, como é que foi lá no interior, e eles não perdem uma estreia. Sem o apoio da minha família, seria impossível para mim fazer teatro. E os teus trabalhos, eles são marcados por um grande repertório, assim, muito diversificado, a forma que você faz, né, a gente tem pão com ovo, memórias de um mau caráter, e que você é uma ator, que você caminha muito bem, tanto entre o improviso, quanto ao clássico, de onde é que vem, no caso, a tua inspiração para uma diversidade tão grande de trabalhos? Algumas oficinas foram muito marcantes para mim, eu não tive uma escola de teatro, não tenho isso, mas eu tive poucos e bons mestres, eu dei sorte nesse sentido, né, então, a minha vivência de interior também, me fez observar muito as coisas, a gente que é de interior, se eu nascer aqui em São Luís, mas eu me considero de interior, então, essa vivência, essa observação, o imitar, a ironia, a brincadeira, dessa coisa que gente do interior do Maranhão tem, eu trouxe isso para mim, né, então, isso para mim facilitou para o teatro, porque tudo que eu vejo no dia a dia, isso pode virar cena, eu sou muito assim, né, e eu acredito que o ator, que ele não tem nada para trazer da vida, ele não leva nada para o palco. Não se leva do palco para a vida, eu acho que se leva da vida para o palco. Você insere isso também nos seus trabalhos? Você é mais prático ou mais pragmático, ou mais voltado para a teoria, no caso? Eu tenho uma base teórica, claro, né, eu fui buscar o estudo, eu sou autodidata, eu fui, minha biblioteca de teatro é muito bacana, eu passei muito tempo, toda vez que eu viajava, eu trazia muito livro, eu investi muito dinheiro meu em livro, mas a minha vivência, ela sempre foi prática mesmo, né, ela sempre foi do experimento, a gente, aqui, a todo o Nordeste é muito intuitivo, né, a gente não tem as grandes escolas, então, a gente faz muito pela intuição das coisas, e, e assim, a gente está no caminho certo, eu acredito nisso. E tem dado muito certo, né, está em resultados. E a Santa Ignorância, que é a companhia que você faz parte, já está atuando no meio há quanto tempo, o que está trazendo de novidade, além de pão com ovo, é claro? A Santa está comemorando 15 anos, a gente acabou de lançar o livro, né, o Lau Andi lançou o livro com os textos dele, pela Santa Ignorância, inclusive o espetáculo está circulando pelo Premier Muniz, pelas capitais do Norte, era para eu estar com ele fazendo o som, mas aí a gente está com um projeto paralelo também, que é pão com ovo, né, com a Deilso. Então, a Santa Ignorância é um ano, está sendo excelente para a gente, né, um espetáculo circulando, e o outro em cartaz, há seis meses nessa cidade aqui, uma coisa complicada, mas a gente conseguiu, mas, assim, isso já tem um tempo de luta, né, não foi do dia para a noite. Por sinal, A Santa Ignorância, ela é marcada com muitos trabalhos de uma influência musical muito forte, né, como é o caso dos Dois Amores de Lampião, por exemplo. Seria influência dos musicais? De onde é que você vai buscar isso? Se é mesmo da questão cultural? Ou se isso depende de cada projeto? Não, eu sempre gostei o Lau Andi é muito musical, né, o Lau Andi é muito intuitivo musicalmente. E eu sempre gostei também muito de música, não entendo muito de música, mas eu tenho uma intuição boa para assim, isso eu acho que serve para o que eu quero, né. E eu acho que a música ao vivo, ela dá uma linguagem de encantamento dentro do espetáculo, ela dá um diferencial, né. Em Pão Covo a gente não tem música ao vivo, eu tenho vontade de fazer um teclado, eu tenho vontade de botar um seresteiro mesmo, com um teclado de seresta em cena para fazer a trilha para a gente. É, depende muito com o material humano que você está lidando, né. Acho que cada processo ele é diferenciado, né. Por exemplo, em Pão Covo, eu já peguei o A.D. E o Ski é um ator que ele responde muito rápido, né. E um ator que também não tem muita paciência por um processo longo e tudo, e a resposta é muito rápida. Então, para que eu vou ficar, sabe, inventando histórias, se a gente pode partir para um processo mais rápido, né. Por exemplo, Os Dois Amores, eu tenho um elenco um pouco mais amador, né, no sentido da experiência, então, eu já traço uma outra diretriz para o trabalho, né. Então, depende muito dos processos, com quem você está trabalhando, né. Você tem que adequar, não adianta você vir com a teoria e tentar, se você não adequa isso para os atores que você está trabalhando, né. E eu gosto de uma linguagem mais simples, mais direta. Acho que o teatro tem que comunicar com as pessoas, né. Acho que as pessoas estão cansadas dessa injeção de saco egoísta e experimentalista. Eu acho que isso serve mais dentro da universidade, dentro do processo. A plateia não quer ver processo. A plateia quer ver produto, é resultado final, e ela quer entender, ela quer compreender isso sem baixar a linguagem, né. César, e pão com ovo, hein. Gente, que espetáculo, literalmente. Como é que está sendo isso? Olha que... Só um minuto, olha quem está chegando aqui. Adelson Santos. Tudo bem, meu querido? Prazer. Charles Júnior, também. Está aqui o grande trio... Está aqui o grande trio do espetáculo em questão, né, pão com ovo. E aí agora eu lanço a pergunta para os três. Gente, mais de 17 mil espectadores em uma temporada de seis meses. Isso, enquanto está se discutindo no Maranhão, questão de políticas públicas voltadas para o teatro, e principalmente os teatros vazios. Vem pão com ovo e quebra com tudo isso. Como foi para vocês? Vocês imaginavam que era esse sucesso todo? E como é que está sendo lidar com essa nova rotina de correria? E aí? É o tempo inteiro assim, essa parada. É o tempo sem lidar com isso. Eu imaginava, né, eu dizia, o espetáculo surgiu da necessidade de um teatro empresarial sobre a questão do atendimento. Eu criei a Clarice, a Deus criou a Digé, para fazer o contraponto entre o bom e o mau atendimento. E eu dizia, chamei a Deus para a gente fazer um roteiro, né, virar e transformar isso num espetáculo. E ele ficava um pouco receoso. Será que você vai agradar se as pessoas não gostaram? Eu disse, vai, vai dar certo. Eu tenho visto no olhar das pessoas, quando a gente faz as esquetes para as empresas, e vai dar certo. Vamos, vamos em frente. A gente pegou dois mil reais da companhia para montar o espetáculo, que é uma coisa milagrosa, só no Nordeste, só em São Luís do Maranhão, que se monta um espetáculo com dois mil reais. Que obra se monta. A gente conta isso lá fora, o povo não acredita. Acha que é mentira, que a gente, como é que monta dois mil? Dois mil, ninguém recebe ensaio, ninguém recebe para nada. A gente assume um compromisso com os nossos técnicos, de pagá-los, dando gente ou não. E a gente pegou dois mil reais que a companhia tinha, foi no camelô, a gente ficou em base de uns figurinos, a gente foi no camelô, cada um comprou o seu material, foi montando as suas coisas, e a gente partiu para a cena. No primeiro resultado, no primeiro experimento que a gente fez com o público, de fato, a reação foi imediata. Aí eu disse, viu como dá certo? Vamos fazer mais. E deu, né? E a gente foi fazendo, foi fazendo, e já estamos em 17 mil pessoas assistindo. A gente colocou em Bacabal, em Santo Inês, duas mil e quinhentas pessoas no ginásio, numa única apresentação. E quando a gente chegou no táxi, lá no ginásio, e aí quando eu desci, que eu vi aquela multidão na porta do ginásio, eu digo, meu Deus, será que esse povo está pensando que é uma banda de forró? Pão com ovo, forró, pão com ovo, entendeu? E aí, mas não, e a reação foi maravilhosa. A reação foi maravilhosa. É a questão da comunicação que eu falo. Quando comunica, a coisa acontece. Precisa comunicar, né? A coisa precisa comunicar. Não adianta só eu ficar achando que é a minha linguagem, que é a minha viagem. Então, eu vou viajar sozinho, entendeu? A viagem tem que ser coletiva. Teatro é isso. Verdade. Bem, você falou agora da questão de estar levando para o interior o espetáculo. E aí você falou lá na frente, lá atrás, quer dizer, que não tinha. E eu que venho de uma experiência de interior também, porque fiz, até vi para cá, sei que realmente não há. E você fala dessa proximidade do público, que eu acho que o próprio espetáculo possibilita isso. Tem a coisa de ser o maranhense que vocês foram buscar, as figuras que... Nossa, o que é que é a Adjé, gente? Todo mundo tem uma tia como a Adjé e por aí vai. Está no inconsciente coletivo de todo o maranhense. E também uma outra coisa que eu acho que vocês abordam de uma forma muito interessante, que é a crítica que vocês fazem com o espetáculo, da questão do mau atendimento, a questão de estar se virando como pode, enfim, de tudo isso que é abordado também com muito humor, mas que vem à crítica. Você acha que foi um fator para que agradasse tantos públicos e de uma forma tão diversa? É a comunicação, a identificação. Eu quero aproveitar aqui o espaço, porque a comédia sempre foi uma coisa muito... As pessoas têm um preconceito muito grande, quando se fala principalmente em composição. É comédia? Ah, não, então não teve pesquisa. A pesquisa é só se é do teatro, o teatro físico, em que o ator tem que rever a olho e se entortar todo, e da convulsão, como dizia o nosso antigo diretor, da convulsões cênicas. Então, ah, tinha comédia, então não teve pesquisa. Como é que não teve pesquisa? A minha vida inteira foi observando, entendeu? Enquanto ator, o jeito de falar das pessoas, dos meus vizinhos, nos interiores, a vida da Adeilson, do Charles. Foi o tempo inteiro, né? Nessa vivência, nessa observação, essa mimese corpórea. Então, como é que isso não tem pesquisa? É um preconceito muito grande que as pessoas têm com o espetáculo em relação a isso, entendeu? E há discussões, há debates. A comédia, então, não tem pesquisa. A pesquisa tem que ser o teatro maçante, o teatro sério. Isso é um grande preconceito, é uma grande bobagem, entendeu? Isso é uma grande bobagem. Tem pesquisa, sim. A gente tem anos de vivência de observação desses tipos maranhenses, desses arquétipos, entendeu? Então, como é que não tem pesquisa se tem esse resultado tão positivo? Se as pessoas se identificam, se você tem uma... É a minha tia, é a minha vizinha. Quer dizer, então, é parte da observação. Isso é pesquisa. O que vocês esperam daqui para frente, a partir de pão com ovo, desse sucesso todo? Isso revigorou no sentido de acreditar? Porque não que vocês não acreditem. Eu acho que quem faz o teatro no Maranhão é que acredita, mas de ter visto esse público chegar e saber que isso é possível, isso revigora de fato para que esse trabalho continue com outros espetáculos, quer seja da comédia, quer seja do drama, mas que isso siga, que seja um trabalho contínuo, até de educação. Porque aí eu queria também lançar a pergunta. Vocês acreditam que estão educando com o pão com ovo, criando o hábito de ir ao teatro, está cumprindo também esse papel educacional, o trabalho? Não só cumprindo o papel de educar, de levar ao teatro, mas como também de observar os nossos erros. O pão com ovo mostra de forma leve essa crítica do cotidiano, do atendimento, não só do atendimento, mas do preconceito que existe, embutido em várias situações sociais e tal, a história da Clarice e da Digé. A Clarice, ela casou várias vezes, como tem muitas pessoas que casam várias vezes em São Luís e que acabam ficando com pensões, mas vivem uma vida muito aperreada, como se diria o maranhense, naquele aperto. Mas, às vezes, eles trocam de carro, eles estão com roupas de grife, com bolsa de grife, mas não tem, às vezes, nem o que comer. Não é verdade? Comendo pão com ovo. Então, essa realidade, trazendo essa realidade para as pessoas que estão nos assistindo, isso é muito gratificante e mostra que é uma crítica leve que a gente faz. Agora, com a outra pergunta de o que a gente espera disso, a gente espera chegar muito longe com o Pão com ovo. É uma companhia unida, uma companhia que é um espetáculo onde a gente discute muito de forma respeitosa, sem agressão, mas a gente discute, ponto de vista. A direção, ela é do César, mas tudo fica muito aberto, as decisões, elas são tomadas de forma coletiva sempre. Então, o que a gente espera com o Pão com ovo é trazer mais pessoas para o teatro, mais maranhenses para o teatro, e não só os maranhenses, a gente quer levar esse espetáculo para o Brasil inteiro assistir. Ou seja... A gente está sendo muito bom para o interior, Bacabal, esse final de semana, foi espetacular, o ginásio lá, o auditório lotado, 400 pessoas nos dois dias, mesmo com... Gente em pé. Gente em pé, e toda aquela confusão, parecia até que a gente estava em São Luís, lá em Bacabal, a gente se sentiu em casa, em Bacabal. A aceitação do espetáculo, essa facilidade que a gente tem de adaptar o espetáculo à realidade da cidade que a gente vai apresentar. Tampou o povo pode ser apresentado em Bacabal, como pode ser apresentado no Rio Grande do Sul. Vai ter a formatura, vai ter o velório, vai ter o pobre, vai ter o rico. É, pobreza e riqueza existem em todo lugar, e mau atendimento também. É verdade. E que interessante, porque aí você falou de levar o Maranhão para o Brasil ver. Acho que isso aí, sem querer fazer críticas a políticas e tal, mas mais do que dizer que vai fazer e levar lá para fora uma imagem que você está levando de fato o que é, e está levando com arte, isso é maravilhoso. E qualidade também, né? Principalmente, principalmente, não tem como negar. A questão da junção que o povo faz entre crítica social e humor, isso também vem aproximando muitas pessoas do teatro, porque quase todo mundo se identifica com isso, gosta da questão de misturar humor com política, com questões sociais, educação e saúde. A gente fala mal de todo mundo e não fala mal de ninguém, na verdade. São só dicas, né? São pinceladas. Para encerrar, porque eu sei que estou tomando tempo de vocês, eles daqui a pouquinho vão estar já subindo no palco do Arthur Azevedo. Queria agradecer muito, muito a presença de vocês aqui no programa. Na verdade, a minha presença no camarim de vocês, eu queria agradecer por ter dado esse espaço para a gente. Desde a Uva, desde o meu trabalho, você com o Aldir, desde a época do... Enfim, né? E sempre muito carinho, um carinho muito grande, um respeito com o trabalho. Isso, para a gente, é muito gratificante, né? E agora a gente está se encontrando já mais próximo. E dizer que sou fã de carteirinha dos três. Daqui a pouco, quem sabe, no palco mesmo, né? Quem sabe. Então é isso. A gente conversa cênica, volta já. Clarice, minha amiga, não podia deixar de prestigiar você nesse momento maravilhoso. Agora, me diz assim, querida, São Luís está muito chique, hein? Já tem até espetáculo que dá polícia, mulher. Como é que está sendo, viver nessa cidade maravilhosa? Ah, São Luís já merecia, meu bem, já merecia. Porque, olha, chega de coisa de interior, entendeu? Inclusive, eu sou candidata à prefeita dessa cidade. Tá bom? Uma novidade para você em primeira mão. Minha plataforma é muito simples, né? Muito simples. Eu vou jogar muita anilina no mar. O mar vai ficar azul. Vou climatizar essa cidade, que é muito quente, ninguém aguenta morar aqui, entendeu? Nada de metrô de superfície, é tudo subterrâneo. Tá entendendo? Outra coisa, não vai ter mais merenda escolar. Agora é lanche. Ai, gente, que chique. É que merenda é coisa de pobre. Merenda é pão com quissouque. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu compreendo perfeitamente. Ah, porque agora... E o lanche é tudo do McDonald's e do Bob para as crianças. Nada desse negócio de leite de soja esfar mal. Essa coisa não dá certo, esse negócio de leite de soja. Tem que ser hambúrguer, milkshake, nas escolas públicas. Essa é a minha plataforma, tá entendendo? Leite ninho para fazer bolota no fundo do copo, né? Muito leite ninho, nada de leite de porronca, né? E outra coisa que eu quero fazer em São Luís. Eu quero destruir um monte de bairro. Vou transformar tudo no Renascença. Renascença 2, Renascença 3, Renascença 4, Renascença 5. Tá me entendendo? É uma coisa simples. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho muito nobre Clarice. Vê como Clarice é das minhas, uma mulher nobre, né, gente? Vai lá, leite ninho para as crianças. Acho isso nobre. Mas, minha amiga, me diga, você viu lá? Casa lotada, fila em volta. Por que não é a presença da Amy Ard House no seu evento, não é mesmo, Clarice? Olha, é um evento grandioso, conta com sua presença, tá bom? Não é um evento qualquer. Não é um evento qualquer, é pão com ovo. É uma coisa chique, fina, que só com celebridades. Clarice, eu acho muito digno, Clarice. Eu acho chique. Eu acho chique. Agora sim, para terminar, minha querida, me diga, você come ou não come pão com ovo? Olha. Então é isso, gente. Vamos deixar a Clarice trabalhar, que a mulher tem uma campanha pela frente. Meu voto é teu, fofa. Com Clarice Milhoma e São Luís mais chique. Conto com vocês. Gente, eu estou fugindo daquelas pessoas que estão estandecidas atrás da minha pessoa. Então elas vão por lá, eu vou por cá. Então, gente, aqui nesse badalado evento, estamos nesse momento com Roberto Brandão, o diretor do teatro. Diga, Roberto Brandão, o que você está achando desse alvoroço de pão com ovo, meu querido? É muito bom, né? A cultura maranhense, o teatro maranhense, assim, sendo entendido, compreendido e aceito por todo mundo. E a gente espera que outros grupos tenham esse sucesso. Acho que isso aqui é muito the best, the best, the best. Meu querido, eu gostei muito de você. E eu gostaria de te dar uma cortesia do meu programa. Você aceita, meu querido, um house preto? Claro, vamos lá. Ah, registrei esse momento. Roberto Brandão comendo um house de... Ei, me ar de house, meu amor. Muito obrigada, querido. A produção do espetáculo informa que é permitido fotografar e filmar bastante o espetáculo. Não pode falar, não pode. Bota no YouTube. Ah, eu estava de engarrafamento maravilhoso. Agora sim, São Luís já está preparada para receber os 400 anos. São Luís já tem sequestro. São Luís já tem assalto. São Luís já teve até greve de polícia. Não, começou aqui, né? A Bahia invejou depois. Gente, eu morria de inveja quando as minhas amigas de São Paulo me ligavam e diziam assim, não, estou presa no engarrafamento. Boa que eu não me dava uma inveja tão... Mas agora sim eu posso dizer, eu estou presa no engarrafamento. Olha, eu acho lindo quando está sete horas da noite ali no anil. Uma outra coisa que eu acho que está voltando aqui em São Luís, sabe o que que é? Chuva de granice. Não, ainda não teve. Não, gente. Até Teresina já tem aqui. Não. Dá para nós, ó. Perder para Teresina, a gente vai empatar com quem? São Luís também é uma cidade do futuro. Porque sempre disseram que no futuro ia faltar água. E São Luís já não tem mais água. Então São Luís já é uma cidade do futuro. Preto. 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 Contra o Sampaio. Contra o Sampaio, Sampaio. Sampaio não é tira, Sampaio. Quim? Você colocar para dentro, misericórdia? Você vai coitar para dentro, misericórdia? Calma. Olhe listo. Olha aí. Olha o meu Deus. Muito da nonça. Eu tenho muita doça. S ain't certa. Ok. Calma. Alpera da malha, misericórdia? Me acorda, gente. Eu trabajando. Menina aqui. Vamos, misericórdia. Independicião. Quer dizer, misericórdia? Arruma a casa, a gente passou. A gente consegue nasdi, misericórdia da ellas. Agora dá para oforzo da casa, misericórdia. Rápido, Zé Maria. Onde está? Nossa, ela tá toda escura. Aqui, cadê? Essa é Maria. Rápido, Zé Maria. O cunho vai chegar, Zé Maria. Faz a arrumação da casa, Zé Maria. Quantas coisas tem, Zé Maria? Oh, meu Deus, meu Deus. Oh, minha irmã. Meus sentimentos. E aí, gostou do caixão? Muito obrigada. Deixa eu ver. Oh, mas tá lindo.